Em dois meses, a Campanha Nacional do Desarmamento arrecadou mais de 9 mil armas e 30 mil munições em todo o país. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. Os revólveres calibre .38 lideram a lista dos armamentos, com 2.436 unidades. Em seguida, estão os de calibre .32, com 1.100 unidades. Foram entregues ainda 32 fuzis, 4 metralhadoras e 2 submetralhadoras. As pessoas que entregaram as armas nos postos de arrecadação foram indenizadas pelo Ministério da Justiça, que pagou até agora R$ 835 mil. Os valores variam de R$ 100 a R$ 300 por arma entregue. A campanha vai até 31 de dezembro. Depois dessa data, quem entregar a arma não será indenizado. Delegacias de Polícia Civil, postos da Polícia Rodoviária Federal, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e unidades das Forças Armadas funcionam como postos de coleta. As unidades autorizadas estão relacionadas na página oficial da campanha na internet.